É o que eu falei pra Tony, ó. Os caras tão cumprindo com os prazos dele. Os prazos dele é longo? É longo. Mas os caras tão cumprindo. É goada. Tu é palacada, não lança as paradas. Lança. Lança, só demora pra caralho. É boitão. Uma vez, eu vi um vídeo do Stormer falando ontem que o investidor não precisa ter uma cabeça boa, tá ligado? Que o investidor não investe com a cabeça. O investidor investe com o estômago. Ele precisa ser bom de estômago, tá ligado? É a mesma filosofia. É a mesma filosofia pra investir em a área, investir nessa porra desse jogo. Fala, investidores. Como vocês estão? Tudo belezinha? E aí, Cap? Como passou a semana? Hoje é boa tarde. Live rolando, hein? O pessoal que não acompanha a live aí tá perdendo. Segue nós no YouTube lá, se inscreve que o bagulho vai ser louco. Hoje ainda especificamente... Cara, se você, por algum motivo, já teve no nosso canal e não se inscreveu, hoje você vai se inscrever. Hoje a gente vai rolar uma aula de DeFi de como você faz uma operação estruturada dentro de DeFi pra ganhar rendimento possível dos seus bitcoins que estão mofando aí dentro da carteira. Hoje vai ser foda, cara. Hoje vai ser foda. Confia em mim. Não, e vincula esse DeFi aí com as notícias da Binance aí abaixando o rabo pro governo? É, rapaz. Olha só. A gente tá tendo a Binance aí entrando pro Brasil agora e já falou lá pro Tito Dória, calça apertada, falou, ó, vamos fazer um negócio aí, eu deduro todo mundo que tá devendo, vocês me dão uns incentivos pra chegar aqui no Brasil, vamos colar juntos. CZ Cabeção de Abóbora lá não perdeu tempo não, véi, cê é louco? Galera, o pessoal que acompanha aí já tem mais consciência e já consegue ter uma carteira de tudo mais. Vaza, vaza, tchispa! Pelas notícias que eu vi, eles falaram que pela normativa lá da Polícia Federal, eles não são obrigados a reportar nada do que for passado até o dia 31 de dezembro do ano passado, eles não são obrigados a reportar nada. Mas a gente sabe que não funciona exatamente assim, né? Pela lei da Polícia Federal, ela pode questionar até os últimos cinco anos, caso você esteja sobre investigação. Então, a Binance vai dar, vai chegar pra Polícia Federal e vai falar, ó, Polícia Federal, tá aqui o meu informe aqui de outubro aqui, ó, essas aqui foram as pessoas que movimentaram cripto em outubro assim, aí a Polícia Federal pega o informe lá e fala assim, hum, interessante que essa galera aqui tá movimentando aqui, né? Vamos investigar, vamos ver se esses caras aqui declararam imposto certinho? Me dá uns cinco anos de história que você tem aí, Binance, deixa eu conferir aqui. A partir de agora vai ser assim, rapaz. É, vamos ver se bate aqui, se ele calculou direito. Vai que ele esqueceu de pagar uma DARF aí, não declarou certinho aí, não tem um dinheirinho pra receber dele. E esse papo de não rola, não sei o quê, é proibido, parará poruru, tá aí o Telegram de prova. É, pra você mesmo. Não, pô, relaxa, é livre expressão, parará poruru, se é livre pra fazer o que você quiser, chuchu, toma. A cabeça de piroca lá do STF mostrou que não é só a cabeça dele que é grande, tá ligado? Olha, ele vai te focar também. Botou o Instagram pra mamãe lá, e o Instagram pendou na farofa aí, teve que voltar atrás quem tá. Isso, isso... Telegram. É, o Telegram. Instagram, eu tô com o Instagram nosso do canal aí, que tá, Instagram tá voando aqui, eu tô com a coisa na cabeça aqui. Inclusive, siga lá. Aqui, ó, link aqui embaixo, segue nós lá no Instagram, que bagulho tá louco, véi. É, desse lance do Telegram aí, cara, pra você ver como, tipo, ai, toda essa farofa da lei e caça às fake news, essa é a desculpa que eles estão usando agora pra censurar a gente, né? Infelizmente, é o que a gente tá sofrendo agora. É assim que começa, meu amigo. Pois é. É assim que começa. E aí eu pergunto, você vai deixar o seu dinheiro na mão dessa galera? Você confia mesmo em deixar o dinheiro na mão dessa galera? Daqui a pouco eles falam que a oposição, o X fulano lá tá falando fake news, eles vão lá e bloqueiam os bens dele, bloqueiam o dinheiro dele. É, o digital vai ser dois palitos pra fazer isso, tu viu? É, é igual o papinho de liberar o FGTS, pô. Tô liberando um FGTS, é como se estivesse dando dinheiro pra você. Caralho, é literalmente, é literalmente o seu dinheiro. É literalmente, o cara pegou compulsoriamente, ele pegou sem perguntar se você queria dar ou não, guardou lá e falou, não, toma, toma um milzinho aqui, vai. Toma um presentinho aqui, ó. Gasta aí, gasta aí, movimento mercado aí pra mim, vai. É, pois é, velho. Então, isso é disso que se trata o governo e é disso que se trata as criptos. É você se livrar desse tipo de controle que a gente sofre, tá ligado? No fundo, no fundo, as criptos são isso. Por mais que nós, até mesmo aqui no canal, a gente fale muito sobre investimento, sobre como mudar a nossa qualidade de vida por meio das criptos, pela oportunidade que as criptos estão fornecendo, mas no fundo, no fundo, as criptos se tratam de liberdade. É sobre isso, é impedir que uma pessoa com poder, com uma caneta na mão, decida o que pode ou não pode fazer com você, tá ligado? Se eles controlam o dinheiro da pessoa, eles basicamente controlam a pessoa. O por trás ainda é isso, né? Infelizmente, é. Se a gente vivesse em um país bom, financeiramente livre, talvez a questão de precisar olhar para as criptos só pela ótica de fazer dinheiro talvez fosse menos relevante, saca? Talvez a gente olhasse muito mais para um viés de tecnologia, uma ideia de futuro. Mas como a gente vive em termos de liberdade financeira, um dos piores países do mundo, abaixo da média, a gente precisa olhar para uma ótica de investimento. Infelizmente, a gente tem que se livrar do governo. Não tem como, não dá para confiar nele. Não dá para confiar e nem contar com ele. Primeiro eu ganho dinheiro, depois vaza, depois pensa em liberdade. Exatamente. O Fernando Orish... Sem dinheiro a gente não compra a sua liberdade, não, né? Exatamente. O Fernando Orish fala muito isso, que você ter bitcoins, você ter criptos, é você não tirar o seu dinheiro do país, porque o seu dinheiro vai estar com você. mas é tirar o seu país de dentro do seu dinheiro. Isso é um conceito muito importante, porque todo mundo deveria ter, tá ligado? E as aspas? Pois é, não. Vamos transicionar aqui. E aí? E essa semaninha aqui? E essa bolinha verdinha? É, essa adinha com 30% aqui. Vídeo passado, você estava falando na alta da Luna, lá de 30%, e essa ada aqui? Não, vídeo passado. Foram uns 3, 4 vídeos seguidos também. Não vou desmerecer a Luna, não. Acho que foi umas 3 semanas. Mas a ada já chegou um chorão aí, falando tipo, Ah, pô, mas o tanto que caiu também, né? Se não subisse. Sabe quem tá falando isso? Você mesmo. Comprou ela a 2 dólares e ficou preso no topo. Não fez um DCA decente. E não tem a ada pra vender agora. Vou falar. Quem tá falando isso é quem não investiu com o estômago. Não teve estômago pra aguentar aquela quedinha, nada. Mas, de fato, o que tá acontecendo agora é só um respiro. Tipo, a gente já vai entrar nos gráficos pra dar uma olhada, mas a ada ainda tem espaço pra subir, pra voltar e continuar na queda, tá ligado? Pode ser que a queda não tenha caído. Essa alta que as altcoins no geral estão tendo é muito por conta do Bitcoin que tá puxando, né? Mas, tipo, literalmente esses 30% de ada aí traz um lucrinho agora gostoso pra gente e se vier uma queda depois vai ser até melhor porque a gente vai baixar mais o nosso preço médio nela. É, exatamente o que a gente sempre fala do bid, né? Como a gente trabalha pela estratégia de rebalanceamento, nessa semana a gente tem a ada, que é uma moeda do nosso portfólio, e ela tá distoando muito em relação ao Bitcoin, Ethereum, as outras moedas que a gente tem na carteira. Então a gente aproveita pra realizar um mini trade dentro dessa alta, pra transformar, realizar lucro, transformar em dólares e aportar nas outras moedas que estão mais baratas. É só a estratégia de rebalanceamento funcionando, não tem nenhuma mágica em cima disso. E o mais legal que, nesse caso em específico, hoje, pra quem tá vendo a live aí, viu, fazendo as contas antes, nesse caso específico, a moeda que a gente mais vai comprar hoje é o próprio Bitcoin. Então hoje a gente aumenta a nossa posição em Bitcoin, aumenta também nosso caixa em dólar, mas, em geral, a gente realiza lucro de todas as outras. É, porque como a gente pode ver aqui pelo cenário, tá rolando uma altcoin season, tá ligado? A gente não sabe o quanto tempo vai durar essa altcoin season e o quão forte ela vai ser. Mas a gente tá vendo as altcoins performando muito melhor que o Bitcoin, saca? Enquanto o Bitcoin continuar lutando pra puxar o mercado cripto em alta, as altcoins vão continuar entregando. Então, é aproveitar esse feriado no inverno aqui, suposto inverno que a gente tá tendo, e tirar, realizar um pouco de lucro, fazer um balanceamento, essa é uma boa oportunidade. Porque a gente não sabe se daqui, sei lá, 15, 20 dias o Bitcoin volta a voltar pra uma tendência de baixa, e aí as altcoins vão voltar a derrter, tá ligado? Deixa eu dar uma atualizada aqui, vamos mudar pro indicador do Collins. A gente segue... Já fico satisfeito com o lucro, só pra finalizar. Já fico satisfeito com o nosso mini trade ali. É, daqui a pouco a gente abre as porcentagens da carteira lá, vamos mostrar certinho. Então vamos lá, pelo indicador do Collins aqui, a gente tá em 36. Apesar da altinha que a gente teve nessas duas últimas semanas, na semana passada e nessa semana, o indicador, ele segue mais ou menos lateralizado. Então, por esse indicador aqui, a gente não teve ainda muita alteração na visão do mercado. A gente segue ainda com um viés mais machista do que a autista, né? Atualizando pro indicador do Fear Angry, a gente ainda segue em medo, saímos do extremo medo, mas estamos em medo. O que, na minha visão, ainda é bom. Se a gente continua subindo, mantendo os patamares em medo, quer dizer que a maioria das pessoas ainda continua acreditando na máquina, shortando o Bitcoin. Então, se tem mais pessoas shortando o Bitcoin, significa que tem liquidez pro preço continuar subindo, tá ligado? Eu acho que o melhor cenário é esse. Quando o Bitcoin sobe, o mercado acompanha as criptos ou não, as altcoins, né? Ou não. E a gente mantém no patamar de medo. Ou no patamar neutro. Se nessa altinha que a gente tivesse agora, a gente já tivesse tendo o patamar aqui próximo de ganância, amigo, podia esperar que era só o respirinho pra voltar a cair, tá ligado? Isso daqui dá um pouquinho mais de conforto, né? E a gente vive afirmando aqui também, tipo, pelo menos a minha parte é, como eu acredito no que eu tô comprando, com mais parado tiver, melhor é, meu amigo. Exatamente. Ah, o pessoal tá com medo de comprar, pra gente tá bom, pô, o pessoal tá achando que é fundo, pô, tá excelente, então, eu tô comprando esse fundo aí. Ah, caiu, então, eu tô comprando mais, vambora. Se você olhar as altas que a gente teve nas outras semanas, lá em fevereiro, você pode ver que o indicador, ele subiu pra neutro muito rápido. E a gente tá tendo uma alta mais ou menos equivalente ao põe, um pouquinho menor vai, mas o patamar de ganância ainda não subiu, não chegou no mercado. Então, assim, ideologicamente falando, as notícias, as informações que a gente coleta, são boas, tá ligado? Dá mais confluência pra alta que a gente tá tendo, ser uma alta verdadeira, e de que a gente tenha batido num fundinho ali, por volta dos 30 mil, né? Isso, pra mim, é excelente. Aquele fundinho seu lá, de 20 caralhadas lá, torço pra ele aí, né? Ah, de chegar? É, vamos ver, vamos abrir o gráfico, vamos dar uma olhada. Olha só, vamos puxar o gráfico já. Aqui é o gráfico do Bitcoin, gráfico semanal. Bom, tá seguindo o que a gente desenhou da última vez, né? A gente imaginou que ia ter as próximas semanas de alta, copiamos mais ou menos o padrão aqui. Vamos ver se as próximas semanas continuam interagindo. Eu acho que a gente vai chegar, pelo menos, na metade do canal aqui, antes, por volta dos 55, 54 mil, testar e ver se volta a cair. Ou se a gente vai seguir nesse canalzinho de alta aqui. Como é que tá a porcentagem aí pra metade do canal, pelo menos? Pra metade do canal, de onde a gente tá agora? Se a gente voltar lá por volta dos 55, mais ou menos, seria uns 30% de onde tá o preço agora. A gente tá hoje realizando 30% de nada. Tipo, é uma porcentagem, um chucro. Imagina a gente realizando 30% na carteira inteira, meu amigo. Pois é. Se o Bitcoin voltar a ter esses 30% de alta aqui, a gente vai tá falando de onde tava o nosso preço médio, né? Na semana passada. A gente tem uma alta de, sei lá, 15% em cima do preço médio no Bitcoin, né? Acho que no geral... Pelo menos pra minha carteira, né? Fala aí. Não, falando, você tem um ponto que a gente sempre calculou a porcentagem em cima do preço médio. Mas essa venda que a gente vai fazer hoje de ADA, me fez bugar aqui antes da gravação, foi justamente pra me mostrar que realmente o preço médio tá ali pra... Tipo, olha aí quanto que tava o preço médio. Porque ele não serve tanto como parâmetro não, amigo. É, então. A gente comprou um pouquinho de ADA nas duas últimas semanas, a gente já vai vender as ADA em ponto de assistir tá abaixo ou acima do preço médio. A questão do preço médio é pra você ter uma noção a longo prazo. O rebalanceamento que a gente tá fazendo é por conta dessas duas semanas de alta. Então, dentro do nosso hold de longo prazo, por conta do rebalanceamento, a gente vai realizando pequenos trades ao longo desse hold, entendeu? Então, esses trades a gente vai realizando independente de que ele tá no lucro da carteira ou não. A gente vai extrair no lucro dele, entendeu? Esses trades aí, eu particularmente não contava com eles durante a nossa estratégia. Eu sempre contei na nossa estratégia em cima do preço médio, né? É a base. Querendo ou não, é a base. Mas realmente, você controlar a carteira pela porcentagem, vai acontecer isso. Não tem como não acontecer, porque, pelo menos que seja só hoje, a ADA tá ocupando uma porcentagem maior do que deveria na nossa carteira. E isso faz com que a gente venda um pouquinho de ADA que a gente comprou no lucro. Exatamente. E que compre na próxima oportunidade um pouquinho de ADA no prejuízo, entre aspas. Então, se você pegar pra parar, eu não sei se tá atualizado, mas o último preço médio que a gente tinha da nossa carteira tava em 1,50. Se você for parar pra pensar, desse fundinho até agora, a ADA já se movimentou 42%. Então, é possível, mesmo a gente estando no prejuízo de voo de longo prazo da ADA, a gente ter realizado uma, entre aspas, geração menor, geração de uma semana, de 40%, de 30%. Isso é possível. Só essa semana, só esse quedo dessa semana, já são 30% de alta. Uma coisa que eu tô curioso, é se a nossa venda de ADA hoje, vai influenciar positivo ou negativamente o nosso preço médio. Eu vou pensar isso. Eu acho que no curto prazo, ele vai subir, ele vai empurrar o preço médio pra cima, só que a gente vai ficar com mais dólares. Então, na semana de baixa que vier, depois dessa daqui, a gente vai conseguir comprar mais dólares. Então, a gente vai empurrar o preço médio pra mais baixo do que ele tá nesse momento. Faz sentido? É o que eu tô imaginando. É, é mais ou menos isso que vai, o movimento que a gente vai acontecer. Nos próximos vídeos, a gente vai, tipo, registrando isso e confirmar se foi realmente isso. Mas, pelo menos isso é o que eu vejo na minha carteira. Nessa venda, a gente vai empurrar o preço médio pra cima, talvez pra 1,60, 1,70, porque a gente vai estar desfazendo 1 de ADA. Mas, em contrapartida, o nosso caixa vai ficar maior, vai ficar com mais dólares. Então, na semana de baixa, que a gente pega a ADA, a gente acaba comprando mais ADAs por ter mais dólares. Sacou? Vamos fazer um movimento antes de mudar muito o valor e eu ter que mudar os valores de compra aqui. Já quer partir com as compras lá? Vamos lá. É, depois, né, continua vendo certinho as boas. Acho que você vai ter que liberar algumas moedas aí hoje, tá? É, eu tava pensando nisso também. Mas eu vou te falando na hora, vende aí, irmão. Vamos fazer primeiras que a gente vai comprar ou será que precisa vender os dólares pra comprar primeiro? Não, com os dólares eu acho que dá. Tá, então vamos fazer as compras primeiro ou depois a gente vem vendendo? As compras, na verdade, são três e são bem poucas. Você vai comprar Bitcoin de 7 dólares e 20 centavos, em mim, não é? Eu compro 20. Tá, foi, comprado. Você vai comprar BNB. BNB. Você vai comprar um dólar de BNB só. A gente vai comprar essa CBDC aqui? Essa CBDC aí. Não tem que falar, já falei. Dá pra segurar a moeda ainda, mas a gente pode começar a cogitar a, tipo, talvez mudar de corretora. Não fazer mais as operações pela BNB. Vamos dar uma pensada sobre isso. E você vai comprar Polygon. Você vai comprar um dólar de Polygon. Matic. Matic. Para lá, um dólinha. Comprado. Agora a gente vai pras vendas, certo? Só que pras vendas, a gente vai precisar sacar da carteira de poupancinha. Fala quais moedas que a gente vai vender e eu saco todas elas pra spot. A gente vai vender, primeiro de tudo, Ethereum. Você quer que eu fale uma quantidade? Ah não, porque senão tem que ficar calculando. Eu saco tudo e depois a gente volta pra... Deixa a poupança jogar pra cá. Ethereum. Você vai vender Cardano. Cardano. Você vai vender Chainlink. Vou resgatar as Link. Ok. Você vai vender Avax. Resgatando Avax. Ok. E você vai vender FTT. FTT já tá lá no spot. Isso. Então vamos lá passar pra spot aqui. Bora pra as vendas. Primeiro Ethereum. Deixa eu conferir se chegou tudo aqui. Ethereum, Link, A, FTT, Avax. Certo? FTT. Então vamos lá. Só um segundo. Ethereum. E aqui o SDP. Quanto de Ethereum que a gente vai vender? 2 dólares esse. 2 dólares. 2. Beleza. 2 dólares esse. Você vai vender 4 dólares e 30 cenados. Compris. Deixa eu passar a tonjinha vendida aqui. Claro. Você vai vender Chainlink. Você vai vender 1 dólar e 40 cenados. 1 dólar e 40 vendido. Com essa monumentação. Tem mais alguma. Tem Avax ainda, né? Tem mais duas ainda. Você vai vender Avax em 1 dólar. 1 dólar e Avax. 1 dólar não dá o mínimo em Avax. Então deixa ela aí. Dá pra vender 1.5. Não, deixa ela aí. E FTT. Dá pra vender 1.30. Vende 1.30. Beleza. Vendido 1.30. Tchau. E a FTT, né? E a FTT. A FTT é 1.50. Que delito vendido. Vendemos aí. Então o nosso lucrinho sobrou... Se quiseram 21 dólares ali. Se quiser conferir, por favor. Eu vou puxar aqui a carteira spot aqui pra gente conferir. Vai sobrar em torno de R$21,74. Sobrou R$21,56. A gente só deixa aqui as moedas que já vai pro automático pra poupança. Ensinamos isso no primeiro vídeo nosso no canal. Vai lá nos vídeos lá, recomendados. Assiste o vídeo que tem mais view que você vai ver como que faz pra deixar o automático das poupanças. Deixa eu puxar aqui pra carteira de Ernie. Vamos ver como tá a situação dos nossos Ernies aqui. Bom, a gente já ganhou R$20,00 aqui nas poupancinhas. Nossa, R$20,00? R$20,00 quanto. Pô, tá bom. Seis meses de canal pra vender. R$20,00. Tá bom. É, já paga um saque, né? Dá pra pagar um saque já. É o famoso melhor que nada. É. Mas se você fizer, é 20%. Coloca os 20 contas aí em cima do que a gente tinha aportado até então. Que era R$2,800. R$2,800 deu quase 1%. É, 0,7%. 0,7%. Quase um porcentinho. 0,7%. Como é que eu melhoro isso, Diego? A gente pode melhorar. É a deixa, é a deixa, vai. A gente pode melhorar, melhorar quando não. Tem umas opções em DeFi aí que a gente pode tá explorando pra poder melhorar essa questão de rentabilidade. Se você tem interesse, claro, em rentabilizar suas moedas, né? É, uma coisa que eu vou falar antes do Diego começar a aula que ele programou pra hoje é você, micro, pequeno investidor, que tem assim como nossa carteira, R$2.000, pô, R$3.000 suado, R$5.000, puta, lutou pra ter os R$5.000. Mano, pensa no DeFi um pouquinho mais pra frente, talvez. Ou vê se ele se encaixa bem na sua carteira. Porque ele vai acabar travando as moedas que talvez você tenha que vender se você fizer mal feito, entendeu? Isso é uma coisa que a gente já sofreu uma vez e é bom a gente avisar antes agora. Mas você que é já um ME, que é o micro investidor, ME, que já tem aí seus 10k pra mais, tô chutando valor, tá? Tô dando, não quer dizer nada a esses valores, não. Separa aí uma parcela da sua poupança aí, do seu portfólio e faz isso aí que o Diego vai fazer. Testa, pelo menos. A gente testou com 100 conto. Testa com 100 também. Vê se dá bom, vê se te agrada. É, o que eu vou mostrar aqui é mais um conceito do que uma recomendação ou uma dica de investimento. Você vai ter que estudar, cara. No final das contas é isso. Você vai ter que estudar e ver se isso é pra você, se isso é o que você tá querendo, o que você tá procurando. Mas vamos lá. Como funcionam, basicamente, os conceitos de rentabilizar as suas moedas no DeFi? A gente tem algumas opções que, basicamente, é você pegar a moeda que você tá roldando, pensando no longo prazo e você pode simplesmente pegar e travar ela num stake, por exemplo. E aí, você já tá rentabilizando as suas moedas. Você pode também pegar as suas moedas e adicionar ela numa pool de liquidez. Deixar, pega uma piscina de, sei lá, por exemplo, Ethereum e dólar. Você parte o valor que você tem guardado de Ethereum, metade Ethereum, metade dólar. Você adiciona dentro dessa piscina. E todo mundo que realizar operações de trade dentro dessa piscina, de troca de moeda, você vai ali pegando uma taxinha. Exatamente como os bancos trabalham. Os bancos convencionais, por aí, Bradesco, Banco do Brasil, essas coisas, eles trabalham dessa forma, né, eles vão fornecendo empréstimo de dinheiro e vão cobrando as taxinhas dele. Basicamente é isso. A possibilidade que o DeFi traz pra gente é exatamente essa. É a gente trabalhar como um market maker, um formador de mercado. A gente, literalmente, pode agir e fazer operações igual os grandes bancos fazem. Essa é uma das possibilidades que a gente tem. Então, quando a gente pensa em DeFi, a gente tá abrindo totalmente as possibilidades financeiras que a gente tem. E pra isso, você precisa ter cuidado. Quando a gente tem grandes poderes, a gente começa a ter grandes responsabilidades, correto? Então, a primeira coisa que você tem em mente é o tipo de operação estruturada que a gente pode fazer. Vamos pensar assim, que você tem, sei lá, um saldo em Bitcoin e você não quer se desfazer desses Bitcoins. Você quer manter os seus Bitcoins ali guardados pro longo prazo, utilizando uma valorização de longo prazo. Mas você queria, de alguma forma, rentabilizar esses Bitcoins. Então, qual a possibilidade que a gente pode fazer? A gente pode pegar esses Bitcoins, travar eles em algum protocolo de empréstimo de moedas. Então, a gente pega nossos Bitcoins e trava dentro do protocolo. A partir do momento que a gente tá com esses Bitcoins travados, a gente abre margem pra sacar empréstimo dentro desse protocolo. Então, vamos supor, a gente depositou R$100 em Bitcoin, em qualquer protocolo DeFi, e esse protocolo, a partir de agora, ele libera uma margem, que tende a variar, normalmente é 80% do valor que você aloca, pra gente sacar em empréstimo de qualquer moeda. Então, a gente pega esses Bitcoins travados e saca 80% desses R$100 em dólar. Então, a gente faz um saque de 80 dólares. E com esses 80 dólares, a gente usa ele pra adicionar num stake, adicionar numa piscina de duquidez, talvez fazer trades com esse dinheiro, enquanto a gente mantém os nossos Bitcoins lá guardados. Então, a gente tá usando parte do poder de compra que existe dentro dos Bitcoins, em outras operações, sem entrar em mão dos nossos Bitcoins. A gente mantém os nossos Bitcoins guardados. E essa aqui é a grande sacada, a grande mágica que o DeFi tá proporcionando agora. É a gente conseguir rentabilizar as moedas que a gente vai deixar parada pra longo prazo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa olhar alguns critérios, a gente precisa até olhar. Esse daqui é o site do DeFi Llama. Ele lista as redes e os valores travados dentro de cada rede. Então, a gente pode olhar aqui, que hoje a gente tem cerca de 215 bilhões de dólares travados em protocolos DeFi. É muita gente, é muito dinheiro travado aqui dentro. Pouco, pouco, quase nada. Pouco quando a gente se compara dentro ao mercado financeiro. O ponto isso daqui pode expandir. Mas quando a gente olha dentro no mercado cripto, cara, já tem uma graninha aqui. Já tem pessoas que estão confiando e trabalhando em cima disso e ganhando dinheiro, sabe? Rentabilizando as suas moedas através dessa forma. Então, quando a gente olha aqui, pelo site do DeFi Llama, a gente consegue ver todas as redes. Ele vem listando da maior pra menor e a gente consegue olhar cada protocolo. A gente consegue ver aqui, por exemplo, o protocolo da Curve, as redes que o protocolo trabalha. Então, a gente vê que ele trabalha pela rede da Ethereum, pela rede da Avalanche, pela rede da Polygon. A gente consegue ver as atualizações. Então, o primeiro passo para você começar a pensar em rentabilidade DeFi começa por aqui. A partir daqui, você vai começar a ver quais são os melhores protocolos ou os protocolos mais líquidos para você estar buscando uma rentabilidade, tentando estudar, pensar sobre isso. Então, a gente vem aqui pela rede da Ethereum, por exemplo. Ele vai listar para a gente todos os protocolos dentro da rede do Ethereum. Mas aí você fica, pô, eu não quero fazer DeFi dentro da rede do Ethereum. Hoje em dia, a DeFi na rede da Ethereum é caro pra caralho. As taxas do Ethereum, por mais que tenham caído, ainda são uma taxa relevante. Se você for colocar R$100 ou R$100 dentro de um protocolo do DeFi, só de TAP você vai pagar mais que R$100 para criar toda a estrutura. Então, talvez você olhar dentro do ecossistema do Ethereum não seja mais interessante. Mas a gente tem aqui, em terceiro lugar, a rede da BSC, a rede da Binance. A rede da Binance, qualquer operação que você faz lá, você paga, tipo, dízimas de centavos. Então, é extremamente barato você começar a montar os seus estudos através dessa rede. É uma das redes que eu recomendo. Outra opção que você tem também é a rede da Cronos, a rede da CRO. Outra rede que é extremamente barata e a gente consegue estar fazendo estruturação de empréstimos descentralizados dentro da rede. Você pode ver que a rede é muito menor, né? Na rede da Cronos, a gente tem 3.4 bi travado dentro da rede. Quando a gente se compara pela rede da BSC, a gente já tem 12 bi aqui. Dentro da rede da Ethereum, 120 bi. Então, a gente consegue ver o tamanho das redes. Quanto maior a rede, quer dizer que mais pessoas confiam nela. Então, já é um ponto indicativo para você, tá ligado? Que aquela rede é segura ou aquele protocolo é seguro. Então, vamos partir do pressuposto que a gente queira montar um empréstimo estruturado, uma operação estruturada dentro da rede da BSC. E é essa rede que eu recomendo por conta das taxas. Quando a gente para para olhar, a gente tem alguns DEPs interessantes aqui para estar buscando rentabilidades. A gente tem o DEP da PancakeSwap, a gente tem o DEP da Vênus, o DEP da Alpaca Finance. Esses aqui são os três maiores em termos de valor travado dentro da rede da BSC. A maior é a Pancake. Só que hoje a Pancake já não oferece uns APR muito atrativos, tá ligado? Então, vamos lá. Oi? O que é APR, Diego? O APR seria a taxa de rendimento anual que você consegue com o que você estiver fazendo. Seja com stake, com uma piscina de liquidez. É quanto aquele dinheiro travado naquela operação vai te render em um ano. Sempre quando você vê... Fala aí. Qual que é a diferença de APR para APY? O APR é o juros simples. Quer dizer que se você colocar o dinheiro ali e deixar ele simplesmente parado, sem reinvestir os rendimentos, ele vai render aquela porcentagem. Já o APY é o juros anualizado composto. Então, quando você vê lá o APY, subentende-se que você vai estar reinvestindo os seus juros, os seus lucros, para você conseguir atingir aquela porcentagem de rentabilidade. Enquanto que o APR, não. O APR é simples. Você deixou o dinheiro ali. Se você reinvestir ou não, você vai ter aquela rentabilidade fixa ali. Acho que essa daí é a maior questão, né? A maior dúvida. Então, vamos simular que a gente quer montar um investimento estruturado aqui. Vamos supor que a gente tem, sei lá, 100 reais. Vamos começar com 100 reais ou vamos começar com 100 dólares? Acho que 100 dólares é mais fácil para... 100 dólares é mais fácil para calcular. É, mais fácil para calcular. Então, vamos lá. A gente tem 100 dólares para investir, correto? Vou mudar para cá. Pronto. Acabei de transferir aqui, ó. Está na BNB. Na verdade, está uns 105 ali já para pagar umas taxas. Eu não sou bobo. Você tem 100 dólares de Bitcoin, certo? Isso. Nesses seus Bitcoins ali, você juntou 100 dólares de Bitcoin. Então, você quer manter esses 100 dólares de Bitcoin. 1 é 100 dólares da sua reserva de Bitcoin que você separou para a DeFi. E esse é um ponto que eu acho interessante. Eu não acho que seja prudente você arriscar tanto os seus Bitcoins ou toda a sua reserva de moeda para a DeFi. Acho que vale a pena você separar uma porcentagem do que você tem para a DeFi. E aí, vai de cada um definir. Ah, eu quero metade para a DeFi e metade eu não vou arriscar. Metade eu vou deixar completamente guardado. Não, eu vou arriscar. Vou colocar 30 para rentabilizar com a DeFi e vou deixar 70% guardado. Isso vai de cada um. Você tem que definir a sua porcentagem. Então, o Bitcoin, dessa porcentagem que você definiu, que você vai estar rentabilizando com a DeFi, você tirou lá 100 dólares para testar, começar a ver os seus estudos. Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai procurar é uma plataforma onde a gente vai rentabilizar os nossos empréstimos. A gente vai depositar os nossos Bitcoins para poder criar a margem de fazer o empréstimo. Então, dentro da rede da BSC, a gente tem a Vênus. Abre aqui o protocolo da Vênus. Ela é um protocolo onde basicamente funciona como um banco descentralizado. Você pode depositar as suas moedas e sacar empréstimos. Então, dentro dessa hipótese que a gente vem aqui, a gente pode ver aqui e ver que o Bitcoin BTCB é o Bitcoin envelopado dentro da rede do BSC. Ele está pagando uma taxa de empréstimo, de depósito, de 0,79%. Então, olha aí. O que é o Bitcoin envelopado? O Bitcoin envelopado é basicamente um vale Bitcoin. A gente não consegue tirar o Bitcoin de dentro da rede do Bitcoin. É impossível. Ele não se comunica com as outras redes. Mas, através de protocolos, a gente consegue criar um vale Bitcoin dentro daquela rede. Então, por exemplo, dentro da rede da BSC, a gente tem o BTCB, que é um vale Bitcoin que é garantido pela Binance. Então, o que a Binance fala? A Binance fala que cada token desse Bitcoin B equivale a um token real de Bitcoin que ela está guardando. Então, eles teoricamente são conversíveis. A mesma coisa é para o WBTC. O WBTC, que é o Wrapped Bitcoin, é o BTC envelopado dentro da rede do Ethereum. É um vale Bitcoin dentro da rede do Ethereum, custodiado por uma empresa e assegura que cada token que ela emite desse vale Bitcoin, ela tem um Bitcoin guardado. Então, você precisa ter em mente que um WBTC ou um BTCB não é um Bitcoin. É um vale Bitcoin. Basicamente, é um stablecoin do BTC. Como se fosse o SBT, terra USB. É um recibo. Ela é um recibo. Literalmente isso, é um recibo. É um recibo de Bitcoin, entendeu? E por ela ser recibo de Bitcoin lastreado, teoricamente, em Bitcoin, a qualidade de valores continua igual. Então, se um Bitcoin vale 30 mil dólares, um BTCB ou um WBTC também valem 30 mil dólares. Porque, teoricamente, é a mesma coisa. Sacou? Então, para trabalhar dentro da rede da Vênus, que faz parte da rede da BSC, a gente precisa pegar os nossos Bitcoins e converter eles para Bitcoin B. Como que a gente faz isso? A gente, sei lá, manda para a Binance da vida. A gente deposita nossos Bitcoins na Binance. Troca os nossos Bitcoins por dólar, por BUSD. Daí a gente vem na PancakeSwap, deposita os nossos 100 dólares e a gente saca a quantidade equivalente em BTCB para dentro da nossa carteira. Então, dentro da PancakeSwap, a gente trocou. Até o momento, o que a gente fez? A gente pegou nossos 100 Bitcoins, enviamos eles para a Binance, trocamos eles por BUSD. Depois, a gente envia ele para a Pancake e transforma o BUSD em BTCB. Então, a partir desse momento, a gente trocou o nosso Bitcoin com o Vale Bitcoin dentro da rede BSC. Então, agora a gente está apto a manipular qualquer protocolo que esteja dentro da rede BSC. Depois que a gente tiver o nosso Bitcoin B dentro da carteira, a gente vem aqui dentro da Vênus e a gente vai depositar esses nossos Vale Bitcoins dentro do protocolo. E quando a gente deposita dentro do protocolo, o protocolo, na data de hoje, está pagando uma rentabilidade de 0,69%. Então, a gente vem aqui dentro da Vênus, a gente depositou 100 BTCB, certo? 100 dólares em BTCB. Isso. Há uma rentabilidade de 0,69%. Vale lembrar que essa porcentagem varia, esse APY não é fixo. Sim, ele é variável. Ele é sempre calculado em cima do atual. Então, se entrar muito no BTCB aí, por exemplo, provavelmente ele caia. Se entrar pouco, talvez ele suba. Se eles saírem do protocolo, essa porcentagem vai subir. Essa taxa é atualizada diariamente. Todo dia você pode entrar dentro da plataforma da Vênus e vir conferir quanto que está o APY de cada moeda. A gente vai usar o valor para fazer o cálculo, que é o valor que a gente tem como base hoje. Mas o ideal seria você colocar e fazer um cálculo seu. Tipo, uma semana rendeu tanto, um mês rendeu tanto. Então, você tem uma média sua e tirar o seu APY. Do que eu vejo, o APY não tende a variar bruscamente em um periodo dos muito curtos. Ele tende a entrar numa tendência de aumentar ou de diminuir por alguns dias. Então, pelo menos isso não tem tanta volatilidade dentro do cálculo do APY. Então, quando a gente pensa aqui, só quando a gente ter transformado os nossos bitcoins e depositados dentro da Vênus, a gente já está recebendo 0,69% ao ano. Então, isso daqui vai dar, ao ano, a gente vai receber 0,69 centavos de dólar. Certo? 0,69 centavos de dólar. Beleza. A partir do momento que a gente tem 100 reais travados aqui, 100 dólares travados aqui, isso daqui abre margem para a gente realizar empréstimo. Então, a gente pode vir e fazer um empréstimo de algumas moedas. Então, você vem na parte do BOAR, que seria em tradução literal, empréstimo. Então, a gente tem todas essas moedas que a gente pode pegar e fazer empréstimo delas. Por exemplo, você quer usar os seus bitcoins para fazer alguma operação. Você deposita os seus bitcoins e, sei lá, eu quero aproveitar a valorização da DOT. Então, você pode sacar DOT pagando uma taxa de 70% ao ano. O API são de 70% ao ano. Vale lembrar que você consegue emprestar usando o seu bitcoin como colateral. Então, se acontecer alguma movimentação no bitcoin ou se você sumir com os dólares que você pegou emprestados, o seu bitcoin vai como garantia. Isso, exatamente. Você tem a posição liquidada e aí os seus bitcoins são vendidos ao mercado para pagar o custo da Vênus, do protocolo. E você continua com os dólares que você ficou, as moedas que você ficou. Então, dentro da estrutura que a gente quer, a gente não quer... A gente pretende diminuir a volatilidade. Então, qual que é o grande segredo da gente diminuir essa volatilidade? É a gente fazer com que o nosso rendimento seja baseado em dólares. Então, a gente elimina a volatilidade. A gente mantém o preço do dólar. Entre aspas, a volatilidade do dólar, né? Mas a volatilidade do dólar é pequena, comparada a todas as opções que a gente tem dentro do mercado cripto. Então, vamos sacar o dinheiro em uma stablecoin. As opções que a gente tem, a gente tem aqui. A USDC pagando 3% ao ano. A USDT pagando 6% ao ano. B USD pagando 7% ao ano. Que outras opções a gente tem aqui? A gente tem a TUSD pagando 2,4% por ano. Aqui já parece interessante, tá ligado? A gente tem a USDT, a UST, que é a stable da Luna, pagando 10% ao ano. Então, aqui, para o nosso exemplo, a gente vai utilizar a TUSD, que é a que está com maior desconto, por assim dizer. Vale lembrar que essa porcentagem já é diferente da porcentagem do Bitcoin também. O Bitcoin é o que você recebe. Isso aí é o que você está pagando de juros. Isso. Quando você vem aqui nessa aba de supply market, isso daqui é o que você vai receber por depositar a moeda. Por exemplo, a gente tem aqui, se você tem DOT parada e depositar DOT nesse protocolo, eles vão pagar 37% ao ano. Enquanto que no Bitcoin aqui, eles estão pagando 0,67, 0,69, no caso, ao ano. Então, cada moeda tem o seu APR variável. Por exemplo, a Qlik pagando 30%. Se você depositar o ST aqui, você recebe 15%. Então, você tem algumas possibilidades. Então, no nosso exemplo aqui, a gente depositou 100 dólares de Bitcoin e vamos sacar um colateral de TUSD. Dentro da Vemas, eles permitem a gente sacar um colateral de até 80%. Então, isso permite que a gente saque até 80 dólares de TUSD aqui. Então, a partir desse momento, a gente tem 80 dólares de TUSD. Vamos fazer dois ou três cenários? O que você acha? Sacando 80, sacando 40 e talvez sacando 20, só para ficar mais redondinho? Pode ser. A gente faz ele mostrar a possibilidade máxima, o risco máximo. E depois a gente calcula aqui para o que eu julgaria o risco adequado para você estar correndo. Então, a gente sacou. A partir de agora, 80 dólares em TUSD pagando 2,4%. Então, a gente vai pagar, desses 80 dólares, 2,4%. A gente vai pagar 1,92 ao ano de TUSD. Essa taxa, esse valor aqui, é o que a gente vai pagar pelo nosso empréstimo. Então, aqui, nessa situação, a gente já consegue subtrair esse valor sobre esse valor, certo? Porque se a gente está ganhando 0,69 em Bitcoin e está tendo que pagar 0,92 em dólar... 1,92. 1,92, a gente já consegue subtrair um do outro. Então, o nosso custo real desse empréstimo de 80 dólares ficou em 1,23. Prejuízo anual de 1,23 até então. Isso. Então, aqui, a gente está perdendo, vamos colocar assim, menos 1,23. Isso é o que está custando, até o momento, a estruturação do nosso empréstimo. Então, a partir de agora, a gente tem os nossos tifões guardados dentro do protocolo e a gente tem na nossa mão 80 dólares. Agora, a partir do ponto que a gente precisa rentabilizar esses 80 dólares, fazer alguma coisa com esses 80 dólares para que eles rendam, certo? Então, a gente tem várias possibilidades. A gente pode procurar algum protocolo que venha depositar, seja pagando algum farm. Por exemplo, aqui, a gente vai para o melhor protocolo do armamento que está pagando em dólar. A gente tem o protocolo da Anchor. O protocolo da Anchor está pagando um APY de 19% sobre o valor que você deixar guardado, stakeado dentro da plataforma. Em UST. Em UST, exatamente. Então, a gente tem TUST e a gente precisa de UST para transformar. Então, a gente vem novamente pela Cake e precisa fazer esse trade. É, sempre fique esperto nas siglas das stablecoins, porque por mais que elas sejam equivalentes, elas rodam em redes separadas. Exatamente. Então, você tem que ter o equivalente àquela rede. Então, a gente vem aqui para a Bitcoin, para a Pancake, a gente vai trocar a UST pela UST. Será que tem aqui? Talvez tenha que importar. É, vai ter que importar. Esse é irrelevante, tem que pegar o protocolo lá e mudar. Mas deixa aqui para lá. Isso. Você vem aqui e troca uma moeda pela outra. Então, a partir de agora, você trocou. 80. Tem que mudar isso. É, você trocou aqui. 80 TUSD por 80 UST. No próximo passo, você vem aqui e adiciona esses 80 UST dentro do protocolo e deposita eles. Então, a partir de agora, você tem 80 USTs, UST, pagando para você 19,48% ao ano. Então, quando a gente para para calcular, esses 80 dólares mais 19,48% ao ano, a gente está recebendo desse empréstimo aqui, 15,58 dólares ao ano. Se a gente parar para fazer o desconto dos menos 1,23, menos 1,23, peraí, que foi errado aí. menos 1,23. A gente está recebendo um total de 14,35 dólares. Então, a gente depositou o equivalente a 100 dólares em BTC dentro da Venus, sacamos 80 dólares e depositamos no protocolo esses 80 dólares para receber dentro da Anchor 19% ao ano. Então, a gente conseguiu rentabilizar com os nossos 100 dólares, receber 14,35 ao ano. E isso daqui reflete em 14% de APR que a gente está rentabilizando dentro dos nossos... com os nossos Bitcoins, no caso, né? Sem abrir mão dos nossos Bitcoins. Quando eu falei em cenário, esse é o cenário você sacando 80% do seu colateral, tá? Você também tem os cenários menores, assim como também você tem os cenários de outras moedas, que a gente só quis mostrar com a Stablecoin. Isso, com o Bitcoins. Você poderia fazer esse mesmo movimento com o outro altcoin da vida aí. Qualquer moeda dentro da lista da Venus aqui, por exemplo, se você for utilizar o protocolo da Venus, qualquer uma dessas moedas aqui você aceita fazer o mesmo processo. Como o caso da DOT, você estaria recebendo muito mais em DOT e ela que abriria mais margem para você sacar em dólares, entendeu? A gente resolveu falar, fazer isso com o Stablecoin, justamente para mostrar que até com o Stablecoin dá. Exatamente. Se você tiver tempo, principalmente se você viver disso, dá para você passar por Metela aí e fazer com os protocolos mais arriscados. O que você precisa ter em mente é que, assim, como você está deixando os seus Bitcoins como colateral, e você, nesse exemplo que a gente deu, você está sacando 80% da margem, significa que, se o Bitcoin, no preço que ele está hoje, onde você montou a estruturação, onde você montou a operação naquele momento, se o preço do Bitcoin cair 20%, significa que você vai ser liquidado. O que quer dizer isso? Os seus Bitcoins que estão travados vão ser vendidos e você vai ficar com a quantidade de dólar que você tinha lá para você. Isso vai ser a liquidação. Então, quando a gente começa a pensar nesse tipo de operação, se você não quiser ser liquidado, você começa a utilizar margens menores. O próprio protocolo da venda, você recomenda que você use no máximo uma margem segura de até 40%. Então, aqui, nessa operação específica, você estaria tirando aqui 40 dólares, aqui seria um 40, aqui seria um 40, aqui seria um 40. Então, aqui você já muda toda a sua base de cálculo, porque você vai pagar 2,4% sobre 40 dólares. Então, aqui você já começa a pagar 0,96. E aí já diminui, porque você já está recebendo 0,69, por exemplo. Exatamente, 0,96 menos 0,69 que você está recebendo lá do Bitcoin. Então, o seu custo aqui já ficou 0,27 centavos. Daí, quando você vai emprestar aqui, essa parte aqui do colateral, vai render menos também, porque ela vai render sobre os 40 dólares que você pegou, ou 40% que você pegou. Então, você vai ter 40% mais 19,48. Você vai ter um rendimento aqui de 7,79, menos o 0,27 que você vai estar pagando de custo. 7,79 menos 0,87, você vai ter um lucro aqui de 7,52. Então, o seu APR, quando você tem utilizado uma margem menor de segurança, o seu APR já caiu pela metade. Antes ele era 14,35, agora você está utilizando uma operação com mais segurança, mas o seu APR refletiu, ele está pagando só 7,5% agora. Essa quantidade de APR final que você vai conseguir é determinada pela quantidade de risco que você quer tomar. Quanto mais margem você tomar no empréstimo, mais vai ser o seu APR final, mas mais risco de ser liquidado você tem. Se você pegar um protocolo que seja mais arriscado que o Anchor, por exemplo, você vai conseguir uma rentabilidade maior que 20%. E diga-se de passagem, isso daqui já é algo ridículo de alto. Mas você consegue rentabilidades maiores em protocolos menores, em protocolos mais arriscados, mas aí você está colocando mais uma camada de risco ou aumentando a camada de risco final dentro da sua estrutura da sua operação. Então, o número que você vai conseguir no final das contas depende de quanto risco você está a correr. E aí você precisa ter noção de que você tem o risco da volatilidade que você está pegando, no caso o Bitcoin. O Bitcoin não tende a variar 20% em um dia. Então, vamos supor que você vê o Bitcoin caindo, você pode depositar mais dinheiro no protocolo para evitar ser liquidado. Mas se você faz isso com uma moeda que seja mais volátil, deixa eu ver que opções voláteis você teria aqui. A DOT mesmo. A DOT, a DOT mesmo, ela é bem volátil. Ela pode ter uma movimentação de 20% no dia. Então, a chance de você ter liquidado e você não conseguir reagir a tempo é muito grande. Então, a DOT, ela pega uma porcentagem maior, mas o risco dela é maior. Por exemplo, se você fosse pegar uma margem em DOT, você usaria só, sei lá, 10% da margem, 20% talvez, tá ligado? E isso refletiria no APR final que você vai conseguir. Então, tudo depende de você estar estudando, mensurando qual que é o risco que você vai estar correndo e ver se ele cabe dentro do seu bolso ou não. Mas essa é uma grande forma de você estar rentabilizando essas moedas que estão simplesmente paradas na sua carteira. É, a questão toda é que o Di trouxe o método. Agora, como você vai usar o método, o dinheiro é seu, você que se vire. Exatamente. Inclusive, os protocolos que ele mostrou aí, que é o Vênus e o Ampour, é um protocolo que ele achou pra ele. Exatamente. Às vezes você se interessa no Pancake, que é o maior lá. Às vezes você se interessa em qualquer outro. A gente pode olhar, dar uma passada rápida aqui por outras opções. Dentro do protocolo da Cake, a gente tem as opções de farms e piscinas. A gente tem aqui, por exemplo, uma piscina de Cake e BNB, pagando 30% ao ano. Se você monta toda uma estruturação pra se basear nessa piscina, pra capturar esses 30%, você tem que ter noção que você vai estar exposto à volatilidade da BNB, à volatilidade da Cake e à volatilidade do Bitcoin lá atrás. Fora todo o risco dos protocolos. Então você precisa estar ciente de onde você está pisando, tá ligado? Porn permanent loss. Você ainda pode achar uma... Porn permanent loss que pode acontecer aqui, né? Você pode achar uma piscina de stable pra stable também. Pode, é uma possibilidade também. Vamos ver se a gente acha uma de stable pra stable aqui. Aqui, a gente tem uma piscina aqui de RUSD pra BUSD. São duas stable coins, então teoricamente você elimina a volatilidade dessas duas moedas. Mas o APR dessa piscina tá pagando 7,5%. Você pode encontrar... Tem o protocolo da Cronos, tem esses dois protocolos aqui, o VV Finance. Aqui tem algumas pequenas maneiras. E tem o protocolo da M&M Finance. Quando a gente vem aqui dentro de farms, aqui a gente tem uma piscina de USDC e USDT com APR de 6%. Vamos ver aqui. Uma piscina de CRO e USDT. Você tem CRO parado, você pode usar a mesma estruturação e utilizar a piscina. E essa piscina tá pagando uma APR de 20%. De forma saudável, você tem uma piscina de TUSD, que é a mesma que a gente usou pra sacar da Vênus. E o SDC, dentro da rede CRO pagando 10%. Então você consegue, se você for fazer uma operação estruturada dessa em dólar pra eliminar a volatilidade, você consegue aí entre... De 1 a 3% ao mês de APR. Isso daí é o que você consegue de uma forma, assim, teoricamente saudável, tá ligado? Isso vai refletir a uma APR anual de, sei lá, de 11% a 20%, 25% você consegue. Sem muito risco. Mas se você tiver ciente do risco e quiser arriscar, ó, você tem uma APR de 89% aqui. Nossa, você caçar lá no Pancake, volta no Pancake e filtra pro APR pra você ver. Tem uma APR de 382%. Mas aí o que é PSW? É uma moeda aqui que muito provavelmente vai derreter, tá ligado? Em algum momento ela vai derreter. Olha, o Bitcoin tá ali, ó, pra quem gosta de Bomber. Ah, o Bitcoin aqui, né? É, 150, mas vai lá pra você ver o gráfico do Bitcoin. O que pode acontecer nessas moedas é que o stake que ela tá te pagando não é que... não compense a desvalorização que a moeda vai ter. Isso é algo que pode acontecer com grande frequência. Já é um risco que você elimina por estar fazendo a piscina em dólar. Se você tá fazendo o farming em dólar, dólar vai continuar valendo a mesma quantidade que vai do dólar, tá ligado? Você vai ter só exposto a volatilidade do dólar. Então, você precisa ter todos esses riscos e mensurar todos esses riscos. Deixa eu ver se tem alguma outra piscina bacana aqui em stablecoin. Lá em cima também tem uma opção só de farm, se eu não me engano. Aí, ó, DaiUSD. DaiUSD pagando 9%, USDC, USDT pagando 9%. Lá em cima, ó, acho que tem uma opção também pra mudar pra farm. Eu acho que é esse stake de only ali, ó. Não, esse stake de only aqui é só pra travada de stake. Ele nem tem. Nem tem stake aberto. Eu não lembro onde. Eu lembro que tem um lugar que é só de farm. Então, por exemplo, se você quiser pegar a cake e deixar a cake farmando aí, dá pra fazer. Dá pra olhar na Alpaca lá, Alpaca Finance. Dentro da Alpaca Finance aqui você consegue selecionar só as stable, se eu não me engano. Aqui, ó, só stable. E aí você vê as opções que você tem, ó. 6%, 5%, 4%, 5%, 7%. Por isso que, pela rápida passada nessas piscinas que a gente deu, por isso eu falei que a Anchor pagando 19% em dólar é algo que tá extremamente absurdo. A gente não sabe até quando a Anchor vai continuar com esse incentivo, né, de pagar dólar, porque isso daqui é incentivo. Mas ela já tá há muito tempo pagando esse incentivo e tá fixo travado nos 19%. Então é uma grande oportunidade. Se você quer rentabilizar em dólar, conseguir esse APR de 19% aqui. Inclusive, talvez a gente faça essa operação na prática, mais pra frente aqui com o dia do canal. A gente ainda tá conversando possibilidade porque não sei se vai ser tão fácil assim pro público acompanhar o que a gente quer alcançar, né. Mas se a gente decidir, talvez semana que vem ou na outra a gente já coloque na prática aí o valor. Sim, é. Quem sabe a gente já se a gente conseguir achar viável, né, um jeito de mostrar pra vocês, a gente vai estar trazendo pro canal. Então, fica pra vocês esse ensinamento sobre possibilidades de se criar operações estruturadas dentro do ZDFI e como elas funcionam. Esse tipo de informação, cara, eu vou te falar, não foi simples pra eu descobrir, pra eu estudar isso. E se a gente for olhar a galera que tá vendendo cursos sobre esse tipo de informação, cara, os caras tão pedindo tipo mil contos, dois contos pra um curso pra ensinar isso daqui que você acabou de pegar em alguns minutos aqui assistindo a gente. Então, por favor. Eles mostram mais coisa, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Claro, claro. Eles mostram mais coisa também, pô, vou defender os caras, né. O grande tia dos cursos é que eles vão dar na jubilar do que você precisa saber, sabe, tipo, eles vão montar esse protocolo, tá vendendo tanto, aqui você consegue mais rentabilidade, essa daqui é a melhor forma de estar montando uma estruturação, mas a teoria, a teoria é essa daqui, ó, a teoria, isso daqui é que o curso de dois contos tá cobrando pra te ensinar, tá ligado? É, você tá ligado aqui quando a gente quer uma informação, a gente vê um curso, aí a gente quer a informação, pô, como é que, não vou pagar por isso aí, vai ter em algum lugar, esse aqui é o lugar. Exatamente. Basicamente, a gente não vai explicar tão bem igual os caras porque a gente não é os caras, aí a gente não tem tanto, tanto base teórica igual eles também, teórica e prática. Só que, é isso aí, a base é isso aí. O conceito do estudo é exatamente esse, mas aí a gente pega, por exemplo, o Bitnada, ele tá com vaga aberta de curso, mas, é, o Bitnada, ele tá com vaga aberta de curso, eles estão cobrando lá as vagas dele, mas, por exemplo, no curso ele fala que ele mostra uma conta que tá trabalhando com valores estruturados, já operações estruturadas lá dentro, que diz o Bitnada que ele tem mais de milhão já alocado naquela conta e que ele mostra, na prática, é uma documentação daquela conta. Então, isso é o que a gente não consegue mostrar agora, por exemplo. O Caio também abre turma direto de DeFi e provavelmente, eu já vi, eu já vi na, eu vi não, eu vi os stories do curso dele, mas tipo, o cara fica lá nove, doze horas, dois dias seguidos com os caras mostrando teoria, mostrando isso aí e fazendo na prática. Exatamente. Então, é uma galera que tem uma base aí tem colhões, né? Tem colhões pra ela estar mostrando. Então, fica esse ensinamento gratuito que a gente consegue entregar por enquanto, espero que sirva de ter alguma utilidade, né? E que pelo menos isso aqui já deu uma base do tipo, se você tá em dúvida de comprar um curso ou não, é esse conteúdo que você vai ter, mas extremamente aprofundado. Se você tá procurando mais informações sobre esse tipo de conteúdo, cara, vai fundo, compra o curso, é a melhor forma que você tem pra cortar caminho. se você acha que, bom, ainda não tem uma quantia muito grande e tal, não sei o que, talvez isso não seja pra mim, muito complicado, ficar transferindo dinheiro de protocolo a protocolo, bom, você já tem uma noção do que se trata o curso, entendeu? Isso que eu ia falar agora, essa informação, acho que principalmente pra quem não sabe se vai valer a pena ou não o dinheiro investido no curso. Porque, pô, se você tiver cinco contos portados pra pagar mil contos num curso, muito provavelmente isso vai demorar pra se pagar o curso. Sim. Entendeu? Agora, se você já tem um valor mais alto pra conseguir fazer uma operação maior, você já sabe mais ou menos agora a porcentagem da parada que você vai receber e mais ou menos a conta que você tem que fazer. Aí você já sabe se vai conseguir ou não participar desses cursos. O BitNado ele fala muito nisso, que o curso dele ele consegue mostrar mais ou menos uma rentabilidade base de 1 a 3% ao mês. Então, é isso daí que você vai conseguir. Você vai conseguir os detalhes dessa estruturação, dessa operação completamente mais aprofundada. na minha cabeça você consegue de 1 a 3%. Se esse 1 a 3% não corresponder a esse curso se pagando em sei lá, 10, 12 meses pra tu, não faz sentido você pagar o curso, caralho. Vai fazer juntar mais dinheiro por enquanto. Se você é um peixinho pequeno, trabalha em juntar dinheiro, tá ligado? Trabalha na cabeça. Mas tem essa oportunidade, sabe? Já deixa separado. Tanto que eu hoje, eu não sou tão um peixinho pequeno, mas até hoje eu não tinha visto essa teoria. Eu só fui ver a teoria agora com o de... não agora exatamente, mas agora com o de. Não fazia sentido isso pra mim antes. Fica esse ensinamento aí pra todo mundo que achar o de. Tem uma notícia pra hoje, o de? Acho que não, acho que a gente pode matar o vídeo por hoje aqui, que aqui já vai ser bastante coisa, já foi um vídeo bem comprido, bastante massa. Vai ser um big corte só isso aí, né? Vai, isso aqui vai virar, vira uma aula separada. Um big corte de meia hora. Mais ou menos por aí. Quer deixar algum recado pro pessoal? Segue a gente, por favor, no Instagram, olha lá os stories pra você ver a cara do dia gravando vídeo no celular, como é que é totalmente diferente quando ele grava no computador, travadão, legal de ver. Segue a gente aqui também, melhora nossos views aí, ajuda a gente monetizar essa bosta aqui pra gente poder investir mais. Isso aí, pessoal. Se você, se as informações foram outras de alguma forma, se inscreve no canal aí, ajuda a nós. E se você ficou até o final, por favor, manda um hashtag DeFi aí hoje. Hashtag DeFi, pô. Pô, manda um hashtag DeFi nos comentários aí. Não custa nada. Valeu, pessoal. Forte abraço pra todo mundo. A gente se vê semana que vem. Fui. No...